Marcelo, estamos aqui discutindo tecnologia e o setor financeiro. Você fez uma apresentação mostrando que a questão das ameaças cibernéticas evoluem com a própria evolução da digitalização e o advento das muitas nuvens trazem benefícios e trazem também dificuldades. Qual é o recado que as organizações têm que ficar atentas nessa corrida contra as ameaças cibernéticas? Luiz, a questão de digitalização é inevitável. Isso está progredindo e está evoluindo a passos largos. Então, o que acaba acontecendo? As ameaças, os sistemas acabam ficando mais complexos, as superfícies de ataque aumentam e, portanto, as ameaças persistem. À medida que você vai progredindo nesse processo de digitalização, de transformação digital, você tem novos sistemas e sistemas legados também. Então, você tem aí uma complexidade de sistemas na sua frente e as ameaças vão evoluindo também. Então, é necessário que você tenha governança, times para olhar, analisar os riscos e investir, colocar tempo e dinheiro para mitigar esses riscos. E, eventualmente, dentro desse processo, você vai sempre ter que estar trabalhando com as novas tecnologias, tecnologias mais avançadas, que são tecnologias que, na verdade, aprendem com essas ameaças que também vão mudando e vão se adaptando aos novos ambientes digitais. Então, a apresentação, ela justamente mostra essa questão da governança. É preciso ter um time dedicado, profissional, olhando essa questão de risco, gerenciamento de riscos, etc. E é preciso que você incremente os investimentos em tecnologia justamente para superar esses desafios, evitar de trazer riscos gigantescos para a sua organização, como, por exemplo, os riscos de ataque de ransomware. Trava tudo, sistemas parados aí, da ordem de 5, 6, 7 dias, portanto, afetando a receita das organizações, reputação, etc. Então, governança, tecnologia e investimento também nas pessoas, na capacitação das pessoas e também em todos os processos, inclusive a operação desses sistemas. Basicamente, o recado que a gente traz é esse, que é o que, de fato, a gente tenta fazer na nossa organização e levar um pouquinho dessa experiência para os nossos clientes. Afinal de contas, esse é um desafio não só da nossa empresa, mas é um desafio do mercado como um todo, inclusive os clientes que atendemos. Este desafio geral e anos de aprendizado, se é que houve, de ataques, de tentativa, de defesa, de vulnerabilidades. Nós aprendemos, há ferramentas melhores. É possível hoje você digitalizar a sua organização? Como você mesmo disse, é inevitável digitalizar. Mas é possível digitalizar com proteção ou não? É um ambiente hostil? Essa é uma excelente pergunta, porque, certamente, a tecnologia trabalha para, vamos dizer assim, evitar essas ameaças novas que estão surgindo. Agora, acredite se quiser, quando a gente olha o passado, boa parte das organizações não atualizam o software, portanto, vulnerabilidades conhecidas continuam ali presentes. Ou ataques de ransomware as a service, por exemplo, em que você usa um código que já está disponível, todo mundo conhece esse código, tem assinatura para esse tipo de ataque, mas a organização não se preparou para aquilo. Então, boa parte dos problemas acontecem com aquilo que já é conhecido e as organizações, eventualmente, não se prepararam para aquele cenário. Daí a necessidade de você ter um investimento maior, e esse investimento maior, certamente, ele vai ser guiado por pessoas que conheçam aquilo. Então, você precisa ter um time para guiar esses investimentos na direção correta para que você consiga, vamos dizer assim, estancar ou se proteger das ameaças conhecidas, mas, naquilo que é mais avançado tecnologicamente, se precaver a respeito de novas ameaças que estão surgindo dia a dia. Agora, investimento precisa envolver quem tem poder de decisão. Você mencionou aqui a importância da auto-administração nesse processo, ou seja, quem tem como decidir precisa entender o tamanho do problema. Exatamente. O impacto de diversos casos que têm acontecido fora do Brasil, mas também dentro do Brasil, como eu mostrei, esses são impactos para o negócio como um todo. Portanto, esse tipo de preocupação não pode ser uma preocupação única e exclusiva do CSO. Essa é uma preocupação que vai para o CEO da empresa e para o board da empresa para que esses investimentos estratégicos sejam viabilizados. É muito importante isso. Obrigado. 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 Obrigado.